Bom dia pessoal, eu sou Vilma Maria do canal Minhas Plantas e no vídeo de hoje pessoal eu vou estar mostrando para vocês algumas plantinhas que brotaram aqui no meu jardim. Eu tenho aqui essa daqui ó, que é a xanana. Esse pezinho nasceu sozinho aqui dentro desse jarrinho da minha suculenta. Ali tem mais galinha, aqui tem mais galinha dele, ele nasceu sozinho. Vou mostrar outro também que brotou aqui no meu jardim sozinho, sem semear e sem eu plantar. Aqui ó, tenho esse vasinho aqui ó. Esse daqui é tipo um lírio ó, dá umas florzinhas bem, bem pequena ó. Eu vou colocar esse vasinho ali para eu mostrar para vocês direito. Tentar colocar ele aqui. Só um momentinho aqui pessoal, para mim colocar ele. Para eu estar fazendo o vídeo para vocês né pessoal. Ó, eu fiz esse vasinho aqui. Ele brotou dentro do vasinho da minha suculenta ó. Dá essa florzinha aqui. Tentar focar para vocês verem. Eu achei bem bonitinha ela ó. Tem botõezinho aqui ó, para ver. Tem florzinha. Ó. A florzinha é bem pequenininha pessoal ó. Tem mais caixinha aqui para abrir ó. Só que eu achei tão bonitinha ó. As folhinhas parecem as folhas de um lírio ó. E eu fiz esse jarrinho aqui. Tirei do vasinho da minha suculenta e fiz esse vasinho. Aqui também tem essa ó, que eu não sei o nome. Tem gente que diz que serve para culinária ó, para cozinhar. Ela está sem flor. Nasceu dentro do vasinho dessa daqui ó. Também eu não sei o nome dela. Ela dá uma florzinha azul. Mas, algumas das minhas amigas já viram essa plantinha aí. Em vídeos né, na internet. Eu também não estou lembrada do nome. Mas eu já vi o nome dela também. Nasceu aí também ó. Aqui dentro do jarrinho da minha coroa de frade ó. Nasceu essa 11 horas. Eu não sei a cor, não sei se é amarela ou rosa. Porque ainda está sem flor. Nasceu essa daqui ó. Que dá uma florzinha roxinha. Tem outro pezinho aqui ó. Eu sei o nome dela também já vi. Só que eu não estou lembrada pessoal. Do nome. Ó. E está aqui. Nasceu sozinha. Eu vou mostrar outra para vocês pessoal. Que também brotou aqui no meu jardim sozinha. Ó. Tem um pezinho desse aqui ó. Tem um não. Tem vários desses pelo quintal pessoal. Nasceu só. Aqui tem mais ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Eu não plantei. Nasceu sozinha aqui ó. Eu vou mostrar um maior. Que tem aqui. Aqui ó. Aqueles pezinhos desse aqui ó. É bem bonita essa plantinha. E é isso pessoal. Queria mostrar para vocês. Algumas plantinhas que. Nasceram sozinha no meu jardim. Né pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal. Quem não é inscrito. Deixa o like para estar fortalecendo o meu canal. Fiquem todos na paz de Cristo. Tchau pessoal. Tchau pessoal.